Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvintes, queridos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos vendo essas mensagens assim, meu Deus do céu. A gente falar que é belíssima, utilíssima, é redundância, né? Porque são mensagens sobre as reuniões espíritas. E parece-nos que a gente, a cada momento, tem que refletir bem no papel da Casa Espírita, na minha movimentação quando eu vou à Casa Espírita, as minhas buscas dentro da Casa Espírita, né? E a minha compreensão do trabalho da Casa Espírita. Porque aquilo que eu conheço, aquilo que eu compreendo, fica mais fácil de aplicar e valorizar. Então, é a mensagem 20, é a 20ª mensagem do capítulo 31, em que Kardec trata das dissertações espíritas. E é uma mensagem de São Vicente de Paulo, que é esse espírito muito querido, totalmente dedicado à caridade. E a gente vai, assim, se permitindo, fazer uma breve biografia, não é? Desse espírito Vicente de Paulo, que é canonizado pela Igreja Católica. Ele nasce no sul da França, numa cidade chamada Pouy, e a família leva o sobrenome de Paulo, né? Ele é o terceiro entre seis filhos do casal. E ele nasce, o ano é 1581, século XVI. A família possui terra, rebanhos, né? E ele é encarregado de conduzir o rebanho para pastar. Mas ele fica contemplando a natureza. E é cedinho, ele apresenta uma inteligência aguda, uma grande capacidade de observação, um espírito vivo, um coração generoso. E ele é devoto, ele ama Maria de Nazaré, né? E aí ele vai para os estudos. Eclesiastes, aos 19 anos, ele é ordenado sacerdote. E ele dá aula particular para ele poder frequentar os estudos ao filho de um juiz, né? Porque o pai não tem condições de ajudá-lo para isso. Ele, mais tarde, ele vai lecionando para algumas pessoas da família da nobreza para custear os estudos, né? Em 1610, a rainha Margarida, né? Ela admite vizendo entre os esmolérios. Então, ele começa a esmolar. Esmolar para quê? Na verdade, não é isso. Ele começa a distribuir as esmolas, né? Ele é afetuoso, visita os doentes, abranda as desavenças, dissipa as dúvidas, instrui na fé os empregados e a todos presta incontáveis serviços. Então, olha só, gente. Embora ele viva no mundo dos ricos, entre os grandes, mas ele tem esse contato, essa proximidade com os pobres, né? E, no domingo, ele recebe lá uma notícia que uma família miserável está a morrer. Estão todos doentes. E aí, ele vai para essa casa. E ele coloca assim, é, eis aqui uma grande caridade, mas está mal organizada. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar uma associação para organizar o trabalho do bem, né? E tinham mulheres, né, com o objetivo de alimentar, visitar, prestar serviço aos enfermos. E ele chama de confraria da caridade. E, mais tarde, ele institui a caridade dos homens. Então, as mulheres se dedicam aos doentes, e os homens devem se dedicar aos velhos, viúvas, órfãos, prisioneiros. Então, olha a visão, gente, desse espírito. Uma visão de proximidade, mas uma visão também de organização. Porque a gente, às vezes, fala assim, ah, mas eu vou fazer a caridade, né? É uma coisa minha. E aí, a gente cria um serviço. Nada contra, gente. Mas como é importante a gente se associar e fortalecer as instituições que já fazem. Como é importante isso? Porque já tem uma organização. E a gente, às vezes, de forma desordenada, a gente acaba se perdendo e acaba até entrando no campo da desistência. Isso é muito sério, né? Então, ele tem um trabalho educativo também para que os alimentos não apodreçam, sabe? Então, ele começa a educar. E ele chama esse povo todo de meus filhinhos. Porque a gente sabe o quanto a desorganização gera miséria, né? Ele ama, gente. Ele ama. E ele se mostra, assim, ele é incansável descobrindo as misérias humanas. Ele dá, ele presta socorro materialmente, né? E ele funda uma companhia. Ele funda uma companhia. E é muito interessante que, a partir daí, né? Ele apoia muitas obras vicentinas, né? A gente vê que tem a Ana da Áustria. Quer dizer, ele atrai pessoas que têm dinheiro para apoiarem, vou dizer, para apoiarem as suas obras. E a gente tem entre elas a Luísa de Marilac. Luísa de Marilac, a gente sabe que é uma trabalhadora excelente. É do campo da enfermagem. Tem até escola com o nome dela, na escola de enfermagem. Então, a gente vê que ele, aos 74 anos, ele fica doente, com a febre, né? Mas, mesmo assim, ele dá alguns passos. Sente muitas dores. Mas ele profere palestra. Para quê? Para dar aquele vigor para os discípulos continuarem, né? E ele fala, brinca com os discípulos assim, olha, em breve enterrarão o miserável corpo desse velho. E se transformarão em cinzas e o pisarão com os pés. E no dia 27 de setembro de 1660, né? Ele desencarna. Era antes de 5 horas da manhã. Então, a gente está vendo, assim, que trabalhador. Que trabalhador do bem. E por que a gente está trazendo isso, gente? Alguns ouvintes nos trouxeram o retorno que estão gostando. Quando a gente fala de alguns companheiros aqui biografados, né? Falamos um pouquinho de Santo Agostinho, um pouquinho de Pascal, né? Da Delfine Girardin. E a gente vai conhecer um pouquinho para quê? Para a gente entender o conteúdo da mensagem. E ele diz assim. Olha só, gente. Vicente de Paula. A união faz a força. Sede unidos para ser desfortes. O Espiritismo germinou. Lançou raízes profundas. Ele vai estender sobre a terra seus ramos bem-fazejos. É preciso que vos torneis invulneráveis aos dados envenenados da calúnia e da negra falange, dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegar-lhes a isso, é preciso uma indulgência e uma benevolência recíprocas. Que os vossos defeitos passem despercebidos. Que apenas vossas qualidades sejam notadas. Que a tocha da santa amizade reúna, ilumine e aqueça vossos corações. E resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável, a vaga furiosa. Como eu falei, amigos, a mensagem é pequena. Mas o conteúdo é muito bom. E conhecendo já Vicente de Paula, como a gente já conheceu, por essa breve biografia, eu até recomendo aos companheiros, procura mais, gente. Procura mais. A Federação Espírita do Paraná tem uma biografia muito boa. E outros companheiros, até Espírita. Por que eu estou falando Espírita, gente? Porque, às vezes, em outros setores do entendimento do Evangelho, do entendimento religioso, há determinada exaltação, determinadas questões, né? E o Espírita está tentando olhar como Espírita imortal. Então, fica assim mais enxuta. Vamos dizer, se é biografia, fica mais enxuta. Então, quando ele fala, a união faz a força. Sejam unidos para seres fortes, é porque ele vivenciou isso. Olha só. Ele atraía, pelo seu magnetismo, aquelas pessoas de dinheiro. Gostavam muito. Ele transitava entre os ricos. Embora, para a sua formação, ele necessitou da aula, ele necessitou do seu talento, já que os pais, né? O pai não tinha condições de mantê-lo num seminário. Então, ele deu aula, tudo isso. Mas essa forma de dar aula, e é interessante, ele deu aula para a família miserável. Mas, pela sua competência, ele acabou atraindo alguns nobres. Então, por isso que na biografia dele fala que ele transitava entre a riqueza. E aí, foi muito interessante a posição dele em abrir mão de benefícios pessoais. Então, ele se torna a quê? Como ele tem essa competência moral, esse amor aos pobres, a própria rainha, ela coloca na condição de quê? Porque ele pede a rainha, e ali ele vai descobrir aonde está a necessidade. Muito interessante. Mas, quando ele descobre onde está a necessidade, tal qual o bom samaritano, ele não cria uma dependência emocional, uma dependência psíquica, uma dependência material. Ele começa a criar companhias, porque ele percebe, quando ele vai naquele lar, naquela família, em que ele vê que está todo mundo doente, ele fala assim, Ih, aqui há miséria, mas o serviço está desorganizado. Porque aí, um fazia uma coisa, outro fazia outra, mas isso não resolvia a situação. Então, ele começa a criar as companhias. Bem, amigos, a gente para nesse momento, para falar que meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade, estudando, comentando em um livro dos médiuns, a vigésima mensagem, que é uma mensagem do Vicente de Paulo, e que está ligada às reuniões espíritas. Então, esse cuidado com as sociedades espíritas, que os espíritos têm, que Kardec teve mesmo, que é a consolidação desse movimento doutrinário para todos nós. Então, ele começa a criar. Mas, olha, a organização educativa. Vamos lá, século XVI. A dificuldade toda. Dá para juntar todo mundo? Não, ele cria duas companhias, a das senhoras e a dos homens. Isso. As das senhoras, ela vai cuidar ali dos doentes, vai cuidar das crianças, vai cuidar dos órfãos, não é isso? Vai fazer esse trabalho, ele vai fazer esse trabalho, que é bem ligado à questão da maternidade. Então, as mulheres se dedicam aos doentes, e os homens vão se dedicar a quem? Aos velhos, viúvas, óbvios e prisioneiros. Olha que interessante. Quem é o prisioneiro, gente? É alguém que cometeu um delito. E aí, a gente pode até pensar como é que fica a nossa posição de caridade para com os criminosos. É um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 11, né? Caridade para com os criminosos. É o item 13. E aí, a gente... Então, o Evangelho, nesse item 13, né? Do capítulo 11, em que ele vai falar amar ao próximo a si mesmo, ele vai falando dessa caridade. A Delfina vai falando, né? Sobre essa caridade para com os criminosos. Que é um texto maravilhoso. Os companheiros que acompanham a Rádio Rio de Janeiro sabem que no livro Sexo e Destino, a leitura que Cláudio abriu ao acaso. Caridade para com os criminosos ao acaso, né? Entre aspas. Foi fundamental para ele entender a misericórdia divina e traçar um plano de renovação. Então, ele tinha... O Centro de Paulo, ele tinha essa ideia dessa renovação do outro. Então, ele faz o trabalho organizado. Isso é só para a gente, nas nossas casas espíritas. A gente respeitar a organização. A gente pode propor um trabalho? Posso propor, sim. Mas, às vezes, aquele trabalho não faz parte da estrutura da casa espírita. Então, a gente pode sugerir, mas, às vezes, é votado contra. E aí, o que eu faço? Então, não ajudo de nada. Se não é do meu jeito, não é assim. Não, gente. Vamos abraçar. Às vezes, até a nossa casa espírita não faz aquela tarefa. Mas, tem uma outra que faz ser no espírito ou não. Algum movimento no bem. Aí, eu quero ajudar. Que eu ajude. Mas, é muito importante. Porque a gente sabe que o trabalho, ele tem raízes na espiritualidade. E raízes no bem. E, às vezes, a gente começa a querer personalizar muito, a colocar a minha tarefa, o meu jeito. E aí, é o que o Vicente de Paulo falou. Ó, está desorganizado. Tem que organizar. Tem que organizar. Então, é isso que ele vem dizendo. Sede unido para sede fortes. E ele vem falando aí, então, do Espiritismo. Que ele vai estender os ramos bem-fazejos. E a gente sabe que o ramo de uma árvore, os ramos, não são todos iguais. Tem uns mais fortes, uns mais perto do tronco, outros mais fininhos. E aí, são as diferentes sociedades espíritas. Todas elas ligadas ao tronco. Mas, cada uma com a sua peculiaridade, com o seu serviço. E aí, ele vai dizendo para nós, da família espírita, a gente tem que fugir, gente, dos dados envenenados, da calúnia, e dessa falante de espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas, que querem lançar entre nós do que a divisão. Querem lançar entre nós essa desordem, né? E aí, ele vai dizendo o quê? O que Vicente de Paulo fala? E, com certeza, a sua experiência dá para ele, assim, força moral para nos aconselhar. É preciso que uma indulgência e a benevolência recíprocas presidam votos em relações. Que fotos em defeito e espaços desapercebidos. Que apenas vossas qualidades sejam notadas. Por quê, gente? Vamos ver, e é muito falado isso, o que nos une? Cada um de nós é uma individualidade. Então, temos pontos de vista, temos vista de um ponto, temos ideias, vivências, experiência, conhecimento, bagagem diferente. Mas, o que é que nos une? É a doutrina espírita que vem nos relembrar o amor de Jesus. Então, vamos nos unir em torno dessa, dessa verdade, dessa realidade, deste fundamento. É isso que ele diz. E aí, ele coloca que a tocha da santa amizade, olha só, reúna, ilumine e aqueça a vossos corações. Então, é essa amizade. Vamos nos lembrar do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, item 8, quando ele fala, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, essa necessidade de nos amarmos é importante na consolidação do nosso próprio, do nosso próprio, da nossa próprio posicionamento dentro da doutrina espírita. A gente precisa muito, gente. A gente precisa muito, eu até rei, desculpa, gente. É no capítulo 6, item 5. Espírito de Verdade nos fala. Então, vamos trabalhar essa sagrada tocha da amizade, queridos, eu fico só pensando. Por um pouquinho que se tem a desvivência mediúnica, eu tenho percebido o quanto a amizade é importante para a gente que está e para quem parte. O quanto uma prece sustenta. O quanto a visão de alguém pode nos orientar. O quanto a gente pode trocar. Quanta coisa boa acontece porque a gente é amigo. E, às vezes, o amigo, ele não tem nem uma interferência direta, uma ligação direta, mas de forma indireta, como a gente é ajudado e iluminado pela tocha santa da amizade. Então, ela fala que essa amizade, ele fala que essa amizade para nos reunir, iluminar e aquecer o nosso coração. Sabe para quê? Para a gente resistir aos ataques impotentes do mal, como o roxeto inabalável à vaga furiosa. Então, quando ele fala na união, é assim, gente, sozinhos. A gente é ponto de vista. A gente é opinião. Quando o Jodobizer unidos, a gente é a força. Eu tenho lembrado e tenho até citado muito a nossa Fátima Aventura, ela falou num determinado estudo que ela fez lá no Leandrini, ela falou assim, olha só, gente, um vírus foi capaz de nos reunir. Todo mundo lutando contra o vírus da humanidade. independente de quem desculpa primeiro, quem desculpa depois, há uma vibração, uma torcida muito grande para a gente vencer um vírus. E ela falou e é para a gente pensar, imagina o dia que nós nos reuníamos em torno de Jesus. Quanta coisa boa. E aqui, Ebsen de Paulo fala nessa união em torno da doutrina espírita que tem como lema o quê? fora da caridade não há salvação. Não é fora da verdade, não é nada disso, é fora da caridade. E aí vem a colocação de Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então é essa fraternidade que somos convocados. Nós lembramos do núcleo espírita Pedro e Paulo que tem lá no seu frontispício. A fraternidade a fraternidade é o esteio da paz. Então, queridos, que a gente possa estar muito junto, que a gente possa ver aquilo que nos une e com certeza o que nos une são esses princípios inabaláveis que a doutrina traz no nosso coração. Deus, a ideia de Deus, a ideia da nossa identidade, somos espíritos e somos espíritos imortais. Sobrevivemos sempre, então temos um passado, estamos no presente, construindo o nosso futuro. E a doutrina como fé raciocinada nos esclarece muito mais quando nos diz das condições da sobrevivência. E essas condições são trazidas através de quê? Dos próprios espíritos desencarnados que se comunicam e vêm contar como estão. Fala-nos da pluralidade das existências, que é o princípio generoso da reencarnação, em que através dela a gente pode ter palpável a misericórdia divina, atuando junto a todos nós nessa lei de progresso, de crescimento, de renovação, de restauração de princípios e a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do nosso pai. Então, meus amigos, nós temos assim muito conteúdo para nos unirmos. Nós temos muito conteúdo para nos fortalecermos. E temos muito conteúdo até para entendermos que as diferenças entre nós provém da individualidade, somos individualidades. embora o pai sejam só, mas cada um tem o seu jeitinho ou cada um tem o seu jeitão. Cada um de nós tem as suas esquisitices. Então, nós estamos entendendo esse movimento, essa compreensão que vai fazer com que nos sintamos tendo uma raiz comum, que são esses princípios. Um tronco vigoroso, com uma seiva vigorosa que há de nos alimentar, que é esse consolador prometido, essa doutrina, esse evangelho de Jesus. Mas os galhos, cada um com a sua diferenciação, cada um carregando flores, carregando folhas, produzindo mais ou menos frutos, cada um dentro da sua especificidade. E o nome disso é respeito. parafrasear no momento, vamos colocar todas as vidas valem, todos os espíritos valem, porque todos nós somos filhos amados, somos cuidados e somos destinados a um grande progresso, a uma grande felicidade, porque Deus é o nosso papaizinho. Jesus é o nosso querido irmão maior, que falou das ovelhas que o pai me confiou, nenhuma se perderá. Confiemos nisso, companheiros, e marchemos em paz, unidos em torno desse ideal, que é o ideal da renovação espírita. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. dia a dia a dia a dia a dia a dia.